Música Pode ir Dança galera Dança galera E aí Filipe E aí sem brincadeira E aí vai lá Música 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 Tá bom Música Filipe Filipe Cadê? Ó o Jacó, tá te olhando pra dançado. Ó o Jacó, tá te olhando pra dançar. 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 Vai 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 dançar. É isso aí, cara. É isso aí. O parvinho fez certinho. O joelho não chora nem. Ele não chora bem. Vou botar um mocinho, né? Oi. Tem não. Pelo contrário. Puxou. 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 Muda. Gente, o que nos dissem? Puxou. Puxou.